Essa é a Elisa Whittaker, essa é a rua Elisa Whittaker e aqui vamos chegando a feirinha da madrugada ou onde restou os camelôs. O que tá acontecendo? O Rapa não tá deixando trabalhar aqui desde segunda-feira, desde segunda-feira que o Rapa não deixa eles montarem. Acabou a feirinha da madrugada, por volta de seis, seis e meia da manhã e tá assim, tudo sobre aviso, o Rapa não tá deixando eles trabalhar, desde segunda-feira e aí ninguém pode montar as bancas, pode ver que tá todo mundo sobre aviso. Aqui estamos chegando na esquina da Rodrigues Esca, aqui estamos com a rua João Teodoro. E aí é o seguinte, fica uma calmaria total, né? Uma calma, sem camelôs na rua, a rua fica mais linda pra você circular. circular. Essa aqui é a grande verdade. Um bom dia a todos, um abençoado dia a todos. Lá na frente tá a igreja Santo Antônio, essa é a rua João Teodoro que vem da direita, ali é a igreja e pra esquerda vai. Eu estou aqui dentro do carro pra vocês verem, ó, tem policiamento, tudo, aqui lá, ali, já foi os policiais? Ah, já foi. Bom, essa é a rua João Teodoro, aqui é a calçada do Shop total e é isso aí, o Brás de hoje.